Na rua, a temperatura é de 10 graus, já que dentro, no escritório, o clima é agradável. O ar-condicionado ajuda a manter o ambiente aquecido, mas uma janela sempre fica aberta. E essa é a recomendação dos especialistas. Nesses dias de muito frio, acho que pelo menos uma fresta na janela já ajuda a ter uma circulação do ar, porque o ar é o principal caso de transmissão do coronavírus e dos vírus respiratórios. Mais de 100 pessoas transitam por dia no prédio do Instituto do Câncer Infantil, em Porto Alegre, entre funcionários e pacientes. Por isso, todos os protocolos para evitar a disseminação de vírus que causam doenças respiratórias são tomados. Por aqui, há um sistema que troca o ar de forma permanente. Mas e nas residências? O split comum não proporciona renovação de ar. E quando não há renovação de ar, nós também temos que entender que poderá haver, neste ambiente, uma maior proliferação, portanto, de aerodispersóides, de redução da oxigenação e assim por diante. Então, nós temos que estar cientes disso e, de vez em quando, poder fazer com que haja um arejamento, abrir alguma janela, alguma abertura para que haja uma entrada de ar. Por isso, deixar os ambientes mais arejados nos locais que passamos mais tempo ao longo do dia é essencial, já que no inverno há maior incidência de doenças respiratórias, como gripes e resfriados. Evitar tocar o nariz, a boca e os olhos com a mão que não tenha sido higienizado, higienizar frequentemente as mãos, deixar o ambiente arejado e isso pode ajudar realmente a diminuir as infecções respiratórias no inverno. E vale tudo para ajudar a manter a saúde e ficar mais quentinho, até mesmo a iluminação natural. O sol também é um grande aliado, principalmente para evitar a umidade, que pode agravar quadros alérgicos. Essa alta umidade, ela pode ser prevenida ou combatida com alguns agentes. Um agente simples, que é justamente a abertura das janelas, fazendo com que haja uma penetração maior da radiação solar e também da passagem da ventilação cruzada, que é essa ventilação conhecida, quando nós abrimos uma porta e uma janela, há uma corrente de ar, às vezes até há um batimento de portas.